Bom dia, boa tarde. O livro que nós vamos ver hoje, conhecer, chama-se Tambores Clarineta, de Zjetlan Junakovic. Tambores Clarineta. Eu nunca saio sem meus dois tambores. Retumba o... Camelo. Dar um conserto não é problema para mim. Corneteia a... Cabra. Meu acordeão é o maior do mundo. Jura a... Lagarta. Quando respiro bem fundo, eu toco duas gaitas ao mesmo tempo. Coacha o... Sapo. Minha pança é grande, feito um contrabaixo. Brada o... Urso. O piano tem muitas teclas, mas não o bastante para mim. Alardeia a... Centopeia. Eu teço uma teia de notas nas cordas da harpa. Sussurra a... Aranha. Eu toco flauta até embaixo d'água. Gargareja o... Polvo. Meu saxofone é todo torto. Assobia a... Cobra. Quando quero tocar trompa, só preciso enrolar a cauda e mudar de cor. Explica o... Camaleão. Quando não estou resfriado, ninguém é melhor do que eu na clarineta. Anuncia o... Elefante. Meu bumbo ressoa mais forte quando estou de barriga cheia. Confessa o... Hipopótamo. Um, o... Eu vou ir... Vem como, se anonyi a... Vem como... Vamos ver. Fade. Veja. Veja. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bom, espero que vocês tenham gostado da história da brincadeira com o imã e o clipe E não esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar Até a próxima